A terceira via chegou e não emplacou. Todo o esforço em transformar velhas raposas em cordeiros, deputantes na política e salvadores da pátria, já perdeu espaço na disputa eleitoral. O brasileiro conviveu por quase duas décadas com um presidente que chegou ao poder prometendo aí favorecer o povo sofrido, castigado pelas diferenças sociais e ambientais. E cumpriu com a promessa, viu? Ajudou e muitos aos cidadãos, só que de outros países, cubanos, venezuelanos e para ser justa, empreiteiros, banqueiros e companheiros aqui no Brasil. Tanto que a sua gestão ficou marcada pela cleptocracia, como definiu o ministro do STF, Gilmar Mendes. Graças aos mais de 57 milhões de patriotas cansados de tanta roubaleira, os tempos são outros. O dinheiro do contribuinte é respeitado. O presidente Bolsonaro oficializa reajuste de 33,24% para professores da educação básica das redes públicas estaduais e municipais em todo o país. Os mais de 1 milhão e 700 mil docentes irão receber mais de 3.800 reais. Impostos federais sobre o gás de cozinha e o óleo diesel foram zerados. 700 milhões de reais foram destinados às vítimas das chuvas na Bahia. 524 bilhões de reais para o enfrentamento à pandemia. Só aqui para citar alguns exemplos. E pasmem, essas ações têm incomodado alguns políticos. Ainda que os institutos de pesquisa divulguem que Lula está na frente, nas ruas o que vemos é outra realidade. A presença de Bolsonaro é marcada por apoiadores a perder de vista. Restou então apelar para a mídia militante que lançou uma nova narrativa para desgastar a imagem do presidente. Divulgam como certa vitória de Lula e, portanto, restaria a Bolsonaro desistir da sua reeleição e buscar uma cadeira no Congresso. Ainda bem que reconhece que para o descondenado subir a rampa, dependem de Bolsonaro. Boa noite. Boa noite.